Muito boa noite, meus queridos, e muito boa noite, minhas queridas. Você está ao vivo no canal Resistência. Eu sou o Wesley Divino, e nós temos aqui no canal mais um momento bacana para você aqui, que está junto conosco na Resistência. Nós temos trago pessoas aqui que são ícones, que são pessoas de frente, que são guerreiras, são guerrilheiros, são linhas de frente. Hoje eu tenho o prazer e a honra de trazer a Miriam. Miriam Marques, ela fala de Nova Iorque e o currículo dela é extenso. A ficha dela, a ficha dela em tempos idóficos é grande. A sua ficha é grande. A Miriam é mineira, ela é líder político do movimento social brasileiro no exterior, ela é ativista, ela é feminista, defensor dos direitos humanos. Ela está no exterior desde 2000, e ela é uma das líderes do DDB, lá em Nova Iorque, que é o Comitê Defender Democracy em Brasil, onde ela trabalha há três anos. O restante dessa descrição que é vasta, que a ficha dela é grande, está na descrição do vídeo. Muito boa noite, Miriam. Seja bem-vindo, minha querida. Boa noite, Wesley. Boa noite, Coletivo Alvorada. Boa noite, todos meus amigos e amigas, companheiras e companheiros de luta do Brasil e do mundo. Uma honra estar aqui nesse canal tão importante, que eu estava muito curiosa, doida para conhecer o Wesley. Ah, bacana. E a gente também é ansioso para conversar com você. A gente tem algumas coincidências, e a gente também faz parte do coletivo 247. A minha irmã mora nos Estados Unidos há 30 anos, e ela também chama-se Miriam. Ah, que coincidência. Beijo, minha querida Mirinha. E nós vamos ter um movimento, um momento aqui, bastante bacana. Se Deus quiser, essa troca vai ser muito bacana, vai ser produtiva também. Mirinha, já vamos começar aqui, já, o tiroteio, que é o seguinte. Eu diria que a gente falou no início aqui que você é um ativista, está no exterior há muito tempo. Eu gostaria que você fizesse um briefing bem rápido a respeito da sua história, da sua militância, desde aqui de BH até os longínquos mundos do mundo aí, por favor. Beleza, Wélia, deixa eu tentar aqui contar para o pessoal, né? Eu acho até muito oportuno contar, porque o primeiro de abril, né? Aniversário do golpe de 64, está chegando. E eu, na verdade, eu sou da geração de 64, quer dizer, eu nasci no golpe, né? E eu cresci na ditadura militar do Brasil. A minha militância é longe, sabe? Se eu for começar a contar, o povo vai me achar muito jurássica. Mas eu comecei na militância muito jovem. Meus pais não eram militantes de esquerda, mas eram gente com muita consciência humana e social. Então, a gente logo se engajou, desde minha adolescência, na Igreja Progressista da Teologia da Libertação, aí em Caeté, Minas Gerais. Alô, alô, Caeté! E depois eu me transferi para Belo Horizonte, já adolescente. Eu estudei no Colégio Técnico da UFMG. Alô, galera do Coltec! Eu sou uma ex-coltecana. E já no Coltec, nos anos 70, final dos 70, início dos 80, eu me engajei muito já no movimento estudantil. Depois eu me tornei funcionária da UFMG, militei no movimento sindical. Nesse momento, já estudando enfermagem, eu sou enfermeira, eu comecei a trabalhar muito na pastoral de favelas. Eu era católica e militei na pastoral de favelas, no bairro Primeiro de Maio, no bairro Serrano. Eu dei aula pelo método Paulo Freire, na favela Primeiro de Maio, lá para o lado de contagem. Depois eu liderei, fui do DA e CB, enquanto eu era estudante. Eu militei muito, mas eu me engajei muito cedo no feminismo. E foi uma luta até interessante, porque agora fica todo mundo nessa discussão, coisa identitária, a palavra mais esquisita, feia, que arrumaram para a gente. Mas, na verdade, a minha militância maior sempre foi no feminismo. Apesar de que eu sou uma das pessoas que correu favela, subi desse morro para legalizar o PT, sempre fui de esquerda, mas o meu voto sempre foi para mulheres, independente do partido. Meu voto sempre foi para feminista. Por isso eu sou uma, por exemplo, eleitora da João Moraes há muitos anos. Né? É, merecida, né? Militei muito no Brasil, então. Nos anos 90, depois que a gente conseguiu derrubar a ditadura, Wesley, eu me engajei no feminismo, vamos dizer, mais profissional. Eu fui parte da fundação da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos. Eu entrei na militância muito forte pela saúde e direitos reprodutivos, pelo direito ao aborto, né? Direito à legalização do aborto. Vamos falar claro, né? Eu, como enfermeira, inclusive, eu fiz a minha tese de mestrado sobre aborto provocado. Eu vi muitas mulheres morrerem por aborto. Então, a minha militância maior foi no feminismo, mas também por causa do feminismo e da luta pela saúde, também o acesso à saúde pelo SUS. Eu militei no rádio, Wesley. Eu fui para... Alô, alô, galera saudosa das rádios comunitárias, da luta das rádios comunitárias. Eu fui uma das fundadoras, junto com o grande Aluísio Lopes, se estiver me escutando, o jornalista Aluísio Lopes. A gente foi um dos primeiros diretores da Abraço, que foi a Associação Mineira de Rádios Comunitárias. Colocamos muitas rádios comunitárias no ar. Eu tive o meu programa em várias rádios, um programa feminista chamado Bem Mulher. Muita gente deve se lembrar, na Rádio América, na Rádio Cultura, na Rádio... E depois, passando para a Rádio Comunitária Santê. Talvez o pessoal mais jovem não saiba, mas Santa Tereza, o bairro, teve uma rádio comunitária por quase quatro anos. Pirata, invadida, com vários programas. Eu cheguei a ter 2% da audiência no horário nobre do rádio, na Rádio Pirata, na Rádio Santê. O meu programa era um programa feminista, que eu analisava economia, cultura, política, do ponto de vista das mulheres. Depois, eu saí do Brasil, porque eu me casei com um americano também militante, e acabei vindo para cá. Mas, desde o início, eu cheguei aqui em 2000, Wesley, e já me engajei na luta dos imigrantes. Eu fiz aqui a campanha do Lula, a primeira campanha do Lula, com companheiros maravilhosos que eu encontrei aqui. Depois, fui rodar o mundo, vivi na África, no Senegal, vivi na Europa, sempre me engajando em movimentos de mulheres, de imigrantes, de acesso à saúde, movimentos comunitários. Sou rodada, cara. E aqui, finalmente, aqui nos Estados Unidos, eu voltei para... Dorei sete anos na Bélgica, trabalhei com os imigrantes belgas, trabalhei com os imigrantes muçulmanas, marroquinas, brasileiras, trabalhei com muita ação comunitária lá. E, depois, quando volto para cá, em 2013, encontrei de novo meus antigos companheiros de luta daqui, que são pessoas bacanas, de esquerda, artistas. E, para falar a verdade, parece que a gente estava sentindo um cheirinho de ditadura e de golpe. Aqui, um grupo de mulheres, a gente fez primeiro fora Cunha. Não sei se você se lembra. Você lembra disso, Wesley? Foi em novembro de 2015. Foi antes ainda, mesmo de qualquer possibilidade de golpe, quando aquele famigerado, como é que ele chama, que está preso, que promoveu o golpe, o deputado lá do Rio, gente, que era o presidente da Câmara. Graças a Deus, esquecemos o nome do safado. Esqueci o nome do abençoado. Espera aí, esqueci. O nome do abençoado é agora. Era o Cunha. Era o Cunha. Eduardo Cunha. Não, Eduardo Cunha. Não, era o Cunha, que agora está preso, o maior corrupto do Brasil, que foi um grande promotor do golpe, chegou a presidente do Congresso, lembra? Foi ele que se vingou da Dilma e fez o golpe, porque ficou danado da vida, que ela não queria fazer o tomar lá da cá com ele, no Congresso. Vocês se lembram disso, né? Então, desde então, 2016, fevereiro de 2016, antes do golpe, no Não Vai Ter Golpe, fundei com minhas companheiras aqui, meus companheiros, o coletivo Defend Democracy em Brasil, que eu acho que é talvez um dos primeiros coletivos internacionais que surgiu e estamos aqui na luta há três anos. Maravilha. Antes da gente, a gente teve um briefing rápido da sua biografia, nós vamos navegar agora também um pouquinho da história desse coletivo aí de Nova York, né? Agora, você falou muito da sua história, eu também tenho algumas coisas semelhantes a que você descreveu. eu tenho 50, eu costumo dizer que, eu vim de uma reunião agora lá na casa dos jornalistas, eu tenho 50 anos de idade e 71 de militância, né? Eu sou filho de pai militar e mãe evangélica, então... Que beleza! Então, que beleza, né? E Galocura BH, eu sou aquele cara que fica atrás do gol de Barro do Bandeirão. Barro do Bandeirão, a gente fica atrás do gol de Barro do Bandeirão, é aí que a gente faz. Um abraço para a galera da Galocura, muito progressista, cheio de gente de esquerda, progressista, né? Eu também sou galo, mas sou galo doido mesmo. Minha família toda é galo. Meu avô, Wesley, você vai ficar contente, o meu avô foi um dos benfeitores do Clube Atlético Mineiro, um dos maiores benfeitores do galo nos anos 30, 40. Meu avô ajudou a construir a sede do galo, que agora virou shopping, lá do Lourdes. Lá do Lourdes. É. Então, isso aí está na veia, a BH tem um... Durante os anos 80, por exemplo, a gente, em 89, o Lula ganhou aqui, não sei se você lembra da campanha de 89, teve um abraço da Contorno, e esse... Ah, e Deus está bom. Passou a rede nacional da campanha do Lula. Então, BH é uma cidade progressista. A gente tem aqui o Coletivo Alvorada, que é a linha de frente, está fazendo um barulho danado. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o Muniz. A galera aqui tem muita coisa proativa. Não é só criando hashtag e militância cibernética de Facebook, não. O pessoal está na rua e está fazendo diferença. Ô, Miriam. É isso aí, Wes. Olha, eu também estou do Alvorada. Eu sou do Coletivo Alvorada, desde o começo. Sou amiga da doutora Soninha Lansky, maravilhosa. Minha companheira de trabalho. Do Muniz, do Du. Do Evandro. Nem vamos ficar falando todos nós, porque a gente vai cometer até injustiça, né? Militantes maravilhosos. Vamos dizer, fala sério, o melhor coletivo do Brasil é o Coletivo Alvorada, BH. Não tem igual. Tem muita coisa boa aqui. Aquela paixona amarela de vocês, Lula Livre, Free Lula, fizeram por encomenda aqui para o DDB. É um orgulho nosso, viu, Alvorada? Você está falando dessa faixa aqui, ó? Essa mesmo, essa mesmo. Nada. Estou fachando daquela enorme que vai estar agora mesmo, brilhando, já está brilhando aqui em Manhattan. A faixona com a cara do Lula, do Alvorada, maravilha. Aliás, o fachão que vocês levaram no 8 de março, o que é aquilo, Wesley? Maravilha. Demais, demais. Melhor foto do ano até agora. Então, para quem... Fica o recado aí. Para quem não viu e aqueles que viram e que querem rever, basta consultar a biblioteca do canal Resistentes, que tem lá uma gama de vídeos muito bons, aqui em Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza também foi muito bonito. Pode consultar lá, que tem muita coisa bacana. Ô, Miriam, só para a gente voltar aqui no nosso escopo, da nossa entrevista, eu queria, então, que agora você falasse como é que foi que nasceu o Defenders Democracy em Brasil, como é que foi esse juntar, esse arrebatar de pessoas aí nos Estados Unidos, e como é que tem sido feito esse trabalho aí, o que é que você está desenvolvendo, por favor? Olha, Wesley, a nossa militância parece um pouco com a militância do Alvorada, sabe? Na verdade, o DDB é a primeira reunião, eu tenho aqui, a gente aqui tem uma certa turma, um grupo de amigos brasileiros e amigas, que a gente já se conhecia há muito tempo, como eu disse, alguns até desde a campanha do Lula em 2002. E como a gente sempre foi muito amigo, a gente gosta de se encontrar, vários são artistas, intelectuais, militantes, gente de esquerda, e que a gente gosta muito da cena cultural de Manhattan, de Nova York, do Brooklyn, onde eu moro, enfim, quando a gente sempre gosta de discutir política, então ali para o início, desde o Fora Cunha, como eu disse, a gente em contato, estávamos, as mulheres, tem muitas mulheres e gays e lésbicas no DDB, por incrível que pareça, no DDB, homem é minoria. Mas olha só, a gente estava preocupada já, a gente estava muito preocupada com esse avanço, com aquele cenário, da perseguição à Dilma, e a gente estava sentindo que a coisa não estava boa, e achamos que, quando começaram os primeiros movimentos, não vai ter golpe no Brasil, a gente achou que a gente deveria fazer alguma coisa também. Fizemos uma primeira reunião no dia 26 de fevereiro, e é aquela coisa, sabe? Olha, é uma loucura, Wesley, nós todos somos profissionais, muitos de nós, profissionais com muitas responsabilidades, a maioria de nós somos cidadãos americanos, mas também nós temos brasileiros indocumentados, brasileiros em diferentes situações de legalidade, o que faz a gente até militar de maneira diferente, dependendo, mas é um trabalho voluntário, por pura, vamos dizer, humanidade, ideologia, amor à causa, amor ao Brasil, amor à justiça, gente que reconhece a desigualdade social no Brasil. Então, como é que a gente faz? Olha, para te falar a verdade, a gente nem orçamento não tem, é aquela coisa, é sempre aquela vaquinha, aquela coisa para um juntar as coisas. Por sorte nossa, a gente, nesse grupo de brasileiros aqui de Nova York, tem gente com muita experiência política, gente como eu, que já vinha de longos anos de militância no Brasil, gente também que já tinha longos anos de militância em movimentos locais aqui da cidade, pessoas do PT, pessoas do PSOL, pessoas que têm muita consciência política e experiência, e com isso, a gente conseguiu fazer um trabalho, um grupo muito legal. Desde cedo, a gente tirou estratégias muito importantes. Por exemplo, a gente, a nossa militância, o nosso website, que depois eu falo para a galera, no final, eu vou dar aqui todas as nossas páginas, as nossas mídias sociais, a gente decidiu, por exemplo, que a gente ia, sempre as nossas coisas são em inglês, que a gente tinha a responsabilidade de comunicar para o público de língua inglesa, e às vezes espanhol. Então, se você for no nosso site, você vai ver que a maioria das coisas são em inglês. A outra coisa que a gente viu fundamental, desde o começo, e é um trabalho muito grande que o DDB faz, é o que a gente chama advocacy na mídia. A gente acompanha o que sai na mídia, a gente batalhou muito para a mudança da narrativa, desde o começo, por exemplo, do golpe, que foi muito difícil, viu, Wesley? Foi muito difícil aqui derrubar aquela linhazinha, aquela frasezinha de que está tendo impeachment por causa de corrupção. A palavra corrupção é uma palavra que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e no mundo europeu, Estados Unidos, o mundo mais, aspas, desenvolvido, fala assim, ah, foram presos, ou caiu o governo, ou qualquer coisa, porque eram corruptos, então as pessoas já falam ali, ah, então está tudo certo. E para tentar mudar essa narrativa de que o que estava acontecendo era um golpe na democracia, que a Dilma Rousseff não tinha cometido nenhum crime, que ela não estava envolvida, que era uma conspiração parlamentar e do judiciário, e das elites, e das mídias, olha, vou te falar, vou até fazer isso aqui, foi sangue, foi luta, entendeu? Assim, acompanhando a mídia, escreve para o editor, contacta jornalista, entendeu? Tenta colocar artigo na mídia, isso é um trabalho que toma muito tempo, muita inteligência, muita estratégia, e com o tempo, graças a, né, graças a todos os orixás, graças a Deus, conseguimos, né, com o tempo, conseguir que a gente chamasse a atenção de que a narrativa era de golpe, né, era golpe na democracia e tudo mais, então, é um trabalho que a gente faz muito. Bom, a gente também, como o Alvorada, a gente prioriza atos de rua, atos como flash mobs, como atos públicos, olha, se as pessoas derem depois uma passeada na nossa página, Wesley, e quem nos acompanha há muito tempo, nós temos cerca de 16 mil seguidores na nossa página, sabe que a gente já fez muito escracho, muito flash mob, eu acredito que a gente fez mais de, eu não sei, a gente fez mais de centenas de eventos, né, fomos nós que estávamos lá quando o Sérgio Moro, esse imoral, esse famigerado juiz, veio aqui pela primeira vez, dá uma de gostoso aqui na Columbia University, nós aprontamos um flash mob para ele, que ele ficou louco, a gente tinha, na plateia que ele foi falar, a gente tinha mais de 20 pessoas, e não sei se você já viu, mas é um dos melhores vídeos do DDB, o escracho ao Sérgio Moro, escrachamos ele na rua, escrachamos todo golpista que pisou aqui em Nova York, na ONU, na rua, na Câmara Brasil Comércio Estados Unidos, para chamar a atenção da mídia e da população sobre o que está ocorrendo no Brasil. mais recentemente, com o maior amadurecimento do grupo, Wesley, a gente também agora, a nossa estratégia é a internacionalização da luta, e vou te falar a verdade, depois da prisão do Lula, as máscaras sobre o Brasil estão caindo, e particularmente agora, depois dessas últimas eleições fraudadas, então, a atenção da esquerda, a atenção até de políticos, de movimentos sociais, está muito mais para um desastre, o desastre na democracia que aconteceu no Brasil. Então, agora, a gente está numa estratégia de internacionalizar a luta, de fazer parcerias com movimentos e organizações americanos, e estamos tendo muito sucesso, entendeu? E, no mais, é isso, é uma luta, sabe? A gente é todo mundo voluntário, é sábado, é domingo, é de noite, é escrevendo texto, é fazendo press-release para a mídia, é dando entrevista em televisão, agora eu diria até que a gente já está bastante conhecido quando se fala em luta pela democracia no Brasil, aqui em Nova Iorque. Graças a Deus. Você, até nessa parte final sua aí, você até sente esse ponto aqui na minha próxima pergunta, mas antes eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo agora, muito obrigado pela presença de todos vocês, eu peço aqui para você, curtir e compartilhar esse vídeo e se você ainda não está inscrito, por gentileza, se inscreve no nosso canal. Já está na descrição desse vídeo, aí no YouTube, toda a biografia autorizada da Miriam, um pouco da sua história e também os contatos da rede social, Facebook, Instagram, também tem a página lá do DDDB. DDDB. A gente fala DDDB. E os gringos falam DDDB. Em Brasil. Miriam, vamos continuar aqui, minha querida. Ah, e dentro desse escopo, ainda dessa pausa, eu preciso mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão prestigiando nosso trabalho agora, que é o Claudio Passo, um abraço para ele. e também a Maria das Dores. Ela coloca aqui um hashtag Lula Livre. Ótimo, Lula Livre, ó, camiseta. É, Miriam, é o seguinte, olha só, mesmo diante de tanta diversidade que você colocou aí no início desse segundo bloco, você começou a falar aí, eu queria que você colocasse que manifestações vocês promoveram aí nos Estados Unidos que esse coletivo fez. Você falou que logo em 2016 aquela dificuldade nisso do golpe, a narrativa, aí teve aquele deboche também, ah, quem votou no, porque o governo temer começou dar errado, o golpe deu errado, aí veio aquela narrativa, quem votou na Dima votou no Temer, quem votou no Temer votou na Dima, então não reclama, eles colocaram tudo no pacote só, essa narrativa foi difícil. Então eu queria que você colocasse para mim o seguinte, mesmo nesse momento de adversidade, dessa loucura que teve aí, que tipo de ação prática você desenvolveram aí, por favor? Olha, Wesley, é engraçado, é uma coisa interessante aqui, e eu vou fazer só um paralelo para contar aqui uma história para as pessoas, o que a gente fez aqui, o DDB, a gente, você sabe, quantas centenas, milhares de manifestações o movimento popular do Brasil, o movimento social, liderado pelas nossas grandes organizações como o MST, como a CUT, como o Sindicato, mais os coletivos que surgiram, mais movimentos espontâneos, mais o movimento das mulheres, o movimento LGBT, quer dizer, eu acho que nenhum país fez tantas, centenas de milhares de manifestações de rua, porque nós somos muito grandes no Brasil, como nós temos feito nos últimos anos, né, Wesley? No entanto, para mim, para todos nós, é chocante como que não sai uma linha na mídia brasileira. Eu, quando eu vou ao Brasil, Wesley, e eu vou todo ano, às vezes vou duas vezes por ano, eu fico muito chocada com isso, como que, parece que tem dois Brasis, um, o Brasil que a Globo mostra, o outro, o Brasil mesmo, do movimento popular, do movimento social, é incrível como que no Brasil o movimento social não é notícia. E eu falo isso para vocês, gente, porque eu já rodei muito, eu morei na Europa há sete anos, eu morei na África, aqui nos Estados Unidos, sábado passado, aliás, sem ser sábado o outro, houve aqui uma manifestação, que a gente até foi parte, que foi a manifestação de uma aliança que está se formando, que se chama Against Racism and Fascism, contra racismo e fascismo. É um movimento global que está reunindo todos os imigrantes e americanos de todos os países nessa tendência de ver que o fascismo é global. Veja bem, eu fiquei tão surpresa, porque eu fui lá fazer uma fala com alguns companheiros do DDB, olha, estava a TV local, tinha, vou te falar, devia ter umas 500 pessoas, tinha a TV local filmando, a Telemundo, uma das maiores televisões de língua latina, estava a Univision, a maior televisão de latinos, devia ter, assim, umas cinco televisões gravando aquele ato, entende? Quer dizer, num lugar que tem imprensa, que não é amor da assada, que não é vendida, uma manifestação é notícia, e aí no Brasil não é. Olha, aqui, Wesley, a gente procurou, como a gente fala, combinar toda vez, nos últimos três anos, que aí no Brasil se chamavam grandes manifestações de rua, grandes caminhadas à Brasília, grandes atos, por exemplo, olha, é tanta luta, nós fizemos na greve geral, nós fizemos contra o impeachment, nós fizemos nos vários Lulas, contra a prisão de Lula, fomos em todas as paradas LGBT, fomos em todas as paradas das mulheres, você entende? A gente sempre procurou, na hora que tem uma manifestação aí no Brasil, fazer uma aqui também para marcar, talvez muita gente acompanhou, como que os coletivos do exterior sempre também fizeram a sua manifestação, né? E aqui, por exemplo, a gente teve manifestações históricas no dia da prisão de Lula, manifestações grandes com muita gente, aqui foi feito o Elinão também, que foi boa, sabe? Eu queria falar para as pessoas que aqui nos Estados Unidos a gente já conseguiu reunir todas as pessoas, vários militantes, não só de Nova York, de vários estados dos Estados Unidos. A gente fundou no primeiro de dezembro do ano passado, acho que talvez é o primeiro país que já tem a sua rede, né? Rede de defesa da democracia no Brasil com tantas pessoas. A gente reuniu no primeiro de dezembro do ano passado mais de 200 pessoas para um congresso, para um encontro, e hoje nós temos pessoas espalhadas por mais de 40 cidades dos Estados Unidos, né? Então, através da nossa rede que se chama, mais uma siglazinha, se chama USNDB, que é US Network for Democracy in Brazil, que é liderada pelo professor James Green, que muita gente conhece, né? Da Brown University, um brasilianista muito querido, muito famoso da luta, né? Que tem um comitê diretor com pessoas de grupos de várias cidades, que nos encontramos uma vez por mês para traçar nossas estratégias. Então, com isso, a tendência é a gente se fortalecer muito, né? Bom, aqui o Free Lula, dentro da nossa rede, a gente tem um grupo de trabalho do Free Lula, né? A gente ainda não fundou formalmente o nosso comitê internacional Lula Livre por uma questão só de falta de momento, mas a gente já fez várias ações para liberar o Lula, várias ações na mídia, várias cartas, cartas de congressista, nós temos um braço em Washington de companheiros, inclusive americanos, que são bravos, colaboradores, temos gente em Boston, temos gente na Califórnia, temos gente em vários lados. Então, o que é que está programado aqui para agora, né? Nessa jornada de luta pelo Free Lula? Aqui em Nova York, a gente vai, então, oficialmente fundar o Comitê Nacional dos Estados Unidos, o US International Committee for Free Lula, né? Que é o Comitê Internacional, que eu esqueci de dizer e mandar um abraço querido para sindicalistas americanos que nunca nos deixam na mão, que são parceiros do Lula, que estão conosco. Esse comitê nosso já entra com a AFL-CIO, que é a CUT daqui, né? Que são companheiros que amam Lula, que respeitam Lula e estão na luta contra Lula, contra a prisão do Lula, desculpa. O sindicato, a União Nacional dos Comerciários, na pessoa do sindicalista Stan Gasset, que é um grande lutador do nosso lado. Também temos a União dos Sindicalistas Automotivos Nacional com a gente, né? Foi uma parceria incrível que a gente fez com os sindicatos. temos vários coletivos aqui em Nova York, existem outros coletivos, tem o coletivo Brado, tem coletivo agora, novo coletivo Alerta, tem um grupo de mulheres na resistência, então, tem também agora uma organização, um centro da esquerda que se chama The People's Forum e é onde nós vamos fazer, então, no dia 6 de abril, um grande evento, não só para homenagear a Lula e contar a história dele, mas também ensinar para o público americano quem é Lula e o que é o lawfare contra Lula. Até posso mostrar? Claro! Aqui, olha aqui o nosso cartaz que nós estamos já pregando para todo lado aqui, vou chegar perto aqui para todo mundo ver. Desde abril, seis e meia da tarde. Isso aí, está vendo? Tem vermelho também, quer ver? Aqui, opa, opa, cadê o vermelho? Ah, não tenho vermelho. Mas então, olha aqui, esse aqui é o nosso evento que nós vamos fazer para quem estiver assistindo e for da região de Nova York, aqui, pode olhar, vai ser no dia 6, lá no The People's Forum, vamos trazer grandes intelectuais, sindicalistas, a Valesca, a advogada do Lula, a Valesca Martins, vai vir em vídeo contar aqui para o público americano a história do lawfare, que é o que mais interessa as pessoas aqui. está todo mundo chocado com essa perseguição ao Lula. O Lula é muito querido. Aliás, Wesley, eu queria contar uma coisa para o público que vai deixar todo mundo muito contente, sabe? Lula é muito conhecido. Lula é muito querido. O Lula realmente é o amor. Olha, é incrível. Aqui, antes, eu notava que quando a gente, que a pergunta de quebra-gelo aqui em Nova York é Ah, where are you from? Você é de onde? E quando a gente falava Ah, sou do Brasil, todo mundo falava Ah, futebol, Ah, Pelé, Ah, alguma coisa. Agora, sou do Brasil, a pergunta é E o Lula? O que aconteceu com o Lula? Mas o que aconteceu com o Lula? Particularmente imigrantes africanos, mexicanos, latinos, sabe? Pessoas de esquerda, todo mundo quer saber o que aconteceu que prenderam o Lula. Então, a gente tem um campo vasto para trabalhar aqui. Além disso, nós vamos para ato de rua, não podia faltar, ato público na Union Square no domingo, dia 7, né? E vamos ter outras surpresinhas que eu vou postar na mídia para vocês verem que eu não vou contar aqui, né? Para me estragar, porque a gente vai fazer uma grande jornada de lutas aqui em Nova York por Free Lula, sabe? O nosso grande líder Lula e também vai ter eventos em Boston, em Montreal, em Manchester, na Califórnia, em Los Angeles, enfim, vai ter muito Free Lula. Só a mídia brasileira que não vai mostrar, mas a gente vai estar firme nas mídias sociais, mostrando para todo mundo no Zap, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, para todo lado, viu, Wesley? E para a galera aí da resistência, dos resistentes, mostrando a força dos imigrantes brasileiros. E também eu tenho certeza, vai ter em Londres, já está marcado os da Suíça, já está marcado de Paris, já está marcado de Frankfurt, já está marcado de Boston, de Montreal, São Buenos Aires, Lisboa, não esquecer da galera de Portugal também, que é muito ativa, enfim, vai ter muito Free Lula pelo mundo afora. Graças a Deus. O mundo afora e aqui em BH também. Legal. Eu quero aproveitar essa pausa aqui, porque nós estamos chegando já no nosso finalzinho, eu quero mandar um abraço aqui para o João Cláudio Fontes. Ele disse que você é uma guerreira, é uma companheira, e ele manda, ele manda aqui um congratulations para o DDB. Um forte abraço para você, João. Continue prestigiando nosso trabalho. Obrigada, João. Um beijo. um abraço para ele. Nessa situação que você falou, de muitas frentes que o filho Lula vai fazer, nós aqui nós estamos parceiros do 247, né? Ótimo. Adoro. Vou mandar aqui um abraço. Posso mandar um abraço para o Léo? Claro. Um abraço para você, querido, meu companheiro de todas as manhãs. Olha só, a gente formou também, dentro dessa nossa comunidade, a gente formou um coletivo Comunidade 247, que está envolvido nessas questões do filho Lula também, dentro das possibilidades, né? E aí, onde pode ter contato e você acertar um braço nosso aí. O pessoal que me me veio com a demanda, fez essa solicitação, e aí, quem sabe, a gente pode aumentar esse alcance, esse laço aí de ações desse coletivo com uma aliança entre o nosso coletivo e com os seus aí em Nova Iorque. Está certo? Com certeza. Nós temos também uma organização internacional dos coletivos, a Fibra, que é a organização que é como a rede dos coletivos internacionais. Eu conheci o Fibra quando eu conversei com a Ângela e com a Gil do coletivo Grito, lá da Suíça. Excelente. Eu conheci o trabalho dele. Um beijo para as duas. Miriam, chegamos ao nosso finalzinho, eu queria que, por favor, você deixasse aí as suas considerações finais e o seu recado final para se visse por mais uma vitamina para a galera aí. Vamos lá. Bem, gente, eu gostaria de dizer que para muitos que devem estar me assistindo sabem que eu sou a nova embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, apontada pelo presidente autoproclamado José de Abreu, aproveitando mandar um beijo para o meu querido presidente José de Abreu. Uma honra servir no seu gabinete. Então, também estamos levando várias ações aqui como embaixadora. Eu já disse que eu vou promover aqui, no nosso governo, a gente vai promover a legalização da maconha no Brasil para que o Brasil, em vez de ficar plantando soja com agrotóxico, que vai plantar cannabis orgânica, que é muito melhor, aqui nos Estados Unidos já está se legalizando em vários estados. Então, a gente vai aproveitar essa brecha aí para o agronegócio brasileiro, que vai ser muito melhor. vamos também trocar a embaixada para Nova York. Sabe que a moda agora é trocar a embaixada, não é, Wesley? A gente vai trocar porque Nova York é muito mais legal. E eu gostaria, então, de deixar como embaixadora um grande abraço para todos os brasileiros e brasileiras da luta, para o pessoal da resistência, para o pessoal que faz estratégia, que faz, bota um camiseta, que vai para a rua, que faz panfleto, tenda da democracia, para o pessoal de todo o Brasil. Um abraço especial para o pessoal do Nordeste. Então, com muito carinho, muito amor, dizer para vocês que se depender da gente, estamos aqui firmes na luta, reverberando a luta de vocês. Um abraço, queridos. E vão na nossa página, que é Defend Democracy in Brazil, com Z. Defend com D, sem E, Democracy in Brazil. estamos na luta, estamos juntos, e se depender da gente, estamos aqui firmes, tá bom? Vamos, gente, pegar com força, não desanimem, porque é assim mesmo, né? Depois da tempestade, vai vir a bonança, e com certeza, com o nosso presidente, Lula, livre. Um abraço, gente. Muito carinho para vocês. Muito obrigado, Mira. Beijo para você também. Você é uma pessoa muito simpática, todo mundo ficou feliz em conhecer você. eu acho que você conseguiu passar um pouco da sua força, simpatia, energia, e pilhou todo mundo. Muito bom. Eu quero agradecer você, eu quero agradecer você, internauta, que ficou conosco até agora, reforçar o pedido para você curtir, compartilhar esse vídeo. É importante para aumentar o nosso alcance, e também a nossa força e valorizar um pouco, ainda mais, o nosso trabalho. Não se esqueça de inscrever-se inscrever-se no canal e acompanhe a nossa programação. Tem muita coisa boa que vai vir por aí. A gente tem muita coisa que vai significar e magnificar e aumentar muito mais a nossa relevância e o nosso trabalho na resistência. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Um beijo. Tamo junto. Free Lula. Free Lula. Abraço para o DDB. Obrigado. 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 Obrigado.